Bom dia, o meu nome é António Lourenço e sou o adjunto do coronel de terminais da sua FUSA, onde destaco o apoio à bilheteira, aos colegas do controle, segurança, limpeza, entre muitos. Assim que chego ao terminal social do Terreno de Passo, trato de lavar e desinfectar as minhas mãos. Ao longo do dia, faço esse procedimento por diversas vezes, até ir para casa. Além de manter a minha etiqueta respeitória, mantenho a minha distância social de segurança, quer com passageiros, quer com colegas de trabalho. O conjunto com o pessoal responsável pelas instalações, garante o cumprimento das normas de segurança e higienização deste terminal, quer dos espaços públicos ou reservados. Juntos vamos alcançar margem segura. Embarque nesta missão para a segurança de todos. Fique em casa, seja um agente de saúde pública. Juntos vamos alcançar margem segura.